É sentir, sentir pra viver, vive de aprender e aprende a crescer Gente quer crescer, cresce ao perguntar, gente quer saber viver e sonhar Nasce gente aqui, ali, acolá, é bom de se ouvir, é bom de se olhar Gente quer cantar, gente quer dançar, quer viver feliz e quer trabalhar Lua lá no céu, lua na TV, é bom se ligar, a gente se...